Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um relógio e um canivete multi-use, é um kit que é feito pela Colum, é o relógio e o canivete multi-use aqui vem nesse estojinho todo bonito aqui, bem bonitinho mesmo, o relógio, ele tem todas as funções normais, alarme, cronógrafo, data, modo de luz para você ver a noite e a pulseira em velcro, você aperta, fácil de ajustar, você vai retirar fácil também, não tem muita complicação não e também fácil de colocar, resistente a água até 30 metros, 100 pés e vem no canivete multifuncional, vem aqui com uma serrinha, uma tesoura, uma lanterna, vem com a lâmina em si, o abridor de lata, abridor de garrafa com chave de fenda, vem saca-rolha, vem essa aqui é uma lixa, vem um furador e vem também uma chave Phillips, que é onde você pendurar, ok? A lanterna funciona, ok? E o outro kit é um pouquinho diferente, mas a finalidade é a mesma, tá? É isso aí pessoal, espero que gostem, até a próxima! E aí